esse é um novo modelo de máscara para ele eu vou precisar de um papel para fazer o molde de 21 centímetros por 14 dobrar ao meio daí eu vou marcar o e mail o e mail 3 3 2 e mail 2 e mail e vou traçar as linhas e vou recortar em cima das linhas e vou ficar com a máscara desse jeito e com o molde eu vou utilizar um tecido duplo esse daqui que eu estou usando é malha mas você pode usar também tricoline duplo e vou costurá-lo nós vamos fazer esse modelo bico de pato agora com elástico para isso nós vamos precisar cortar duplo o tecido essa é uma malha e você vai dobrar direito com direito e costurar a pence os dois lados e os dois tecidos Agora, nós vamos tirar o excesso. Depois de tirar o excesso, nós vamos, então, colocar os elásticos. Aqui eu tenho 18 centímetros de elástico, dois pedacinhos. Eu vou pegar a máscara, esse é o direito, né? Esse é o direito. Nós vamos juntar a máscara, as partes de baixo. Agora que nós costuramos esse lado, nós vamos costurar o outro. Vamos colocar o elástico, então. Ele vai ficar dessa forma aqui dentro. Então, nós vamos abrir aqui e colocar uma pontinha pra cá e a outra pontinha pra cá. E passar no overlock. Vamos tirar o excesso aqui, o excesso aqui. Aqui nós passamos a costura com o elástico. Agora, nós vamos virar a máscara, puxar o elástico. Acertar bem direitinho. Agora, nós vamos virar uma borda para dentro do tecido, pra poder prender a outra parte de elástico, um pedacinho pra cada lado. Podemos até colocar um alfinete pra ajudar, segurar, junto com a dobra. Agora, devemos, então, despontar e, com isso, prender o elástico nas pontinhas. E aí E aí E aí E aí